Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui para responder uma outra tag, agora é a tag da maquiagem. 16 perguntinhas sobre maquiagens, então eu vou responder. Vamos lá, primeira. Tem dois minutos para sair de casa e não está maquiada. Qual é o único produto que você não deixa de passar no seu rosto? O certo, o certo é você passar um, como eu posso dizer, um protetor solar. Mas eu estaria mentindo se eu falar que eu passo protetor solar para sair de casa, uma vez ou outra, quando eu lembro, eu passo. Então, assim, o que eu não deixo de passar normalmente é um batom, né? Então, se for para uma festa, com certeza é um batom. 2. Você sabe realmente qual o seu tipo de pele? Não sei meu tipo de pele, gente. Só sei de uma coisa, que ela não é oleosa. Isso eu sei, mas não sei o tipo de pele. 3. Você costuma ir ao dermatologista com frequência? Faz tratamento de limpeza? Não. Eu não vou com frequência ao dermatologista. Só foi duas vezes, creio eu, na minha vida e nem foi para casa de pele, de rosto, de alguma coisa. E tratamento de limpeza também não faço. 4. Qual é o seu hidratante favorito e por quê? Não tem o hidratante favorito, gente. Eu gosto muito do da Natura, o Sol e o da Boticário. Eu gosto muito do... Se não me engano é a Amora. Eu acho que é a Amora. Sil, já sofreu de acne? Ou sofre? Não. Eu não sofri de acne e nem sofro. O que acontece comigo é quando a mulher vai ter aquela surpresinha de todo mês. Vem uma ou outra, parece. Mas também nada alarmante, nada que eu vá me preocupar. Né? 6. Algum produto de maquiagem já deu alergia ou acne? Bom, acne eu tenho certeza que não. Alergia eu já não sei se deu ou eu não percebi, entendeu? Assim, que eu saiba não. 7. Prefere base ou corretivo? Bom, é... Eu, assim... Eu não prefiro nenhum nem outro, assim, normalmente, diariamente, tá, gente? Eu não costumo passar muita maquiagem diariamente, mesmo quando eu vou sair e tal. Então, assim, se for pra uma festa, eu vou usar os dois. Vou fazer uma maquiagem mais pesada, vou usar os dois. Mas se for uma coisa, assim, em casa, ah, vamos ali, não sei o que, tipo, tô com uma olheira e tal, eu acho que eu vou optar pelo corretivo. É isso, eu vou optar pelo corretivo. Hoje mesmo a minha maquiagem só foi blush e a maquiagem em si, né, sombra e tal, que eu não costumo nem estar assim, só mesmo pra, né, um batom vermelho pra causar aquela coisa toda. Hum... É isso. 8. Prefere blush ou bronze? Sem dúvidas, bronze. Eu acho que o bronze te deixa tão bonito, assim, parece que você chega, sabe? Eu acho lindo o bronze. Inclusive, logo, logo, depois de eu terminar esse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo sobre comprinhas do mês. Hum... Gente, domingo eu vou ficar mais velha. Hum... Qual a sua marca... Preferida de batom? E por quê? Não tenho marca de batom preferida, gente. Eu gosto... O batom que eu gostar, eu quero. Entendeu? Eu olho pra cor do batom, aí eu amei. É ele que eu vou levar. Não vejo nem... Qual é a marca? Eu gosto do batom da cor, eu vou comprar. Entendeu? Às vezes, um batom fixa, bacana, esse aqui é da Vult. É o vermelho. É muito bonito ele. Eu adoro... Acho que ele, pum, marca, sabe? Eu acho muito lindo. Eu adoro ele. Hum... Então, assim, não tenho... A marca, né... Talvez, assim... Ah, preferida pra batom, essas coisas. Não tenho. Hum... Dez. Cílios alongados ou volumosos? Se possível os dois, ótimo. Mas não. Então, assim, eu gosto deles mais alongados. Gosto. Eu acho bonito. Se possível os dois, né, gente? Oh, que delícia. Onze. Duas marcas preferidas para produtos de cabelo e duas marcas preferidas para maquiagem. Bom, duas marcas preferidas para cabelo. É... Trisceme, que eu gosto. Da linha Trisceme. Gosto da Revlon. Mas agora, a última... Ou... Agora, a última comprinha que eu fiz, eu comprei foi da El7. Para me ver. Hoje eu passei ele no cabelo. Hoje eu fiz um tratamento no cabelo. Que eu vou depois mostrar a vocês na comprinha. E, assim, passei o shampoo. Eu nem passei o condicionador. Só passei o shampoo. Eu achei que ficou bem bonito, assim. Vamos ver depois. Mas mais pra frente eu falo pra vocês se é bacana ou não. Doze. Prefere comprar maquiagens em lojas físicas ou online? Com certeza física. Com certeza, gente. Online, eu vou ter que esperar chegar. E eu sou muito ansiosa. Não vai prestar. Tem que ser física. Tem que pegar o batom. Um, 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 botar na bolsa e trazer pra casa. Eu sou assim. Pra qualquer coisa. Eu não tenho que ficar esperando. Eu fico nervosa. Eu vou pra um, tipo... O site que eu sei que vai me entregar logo. Entendeu? Porque senão eu fico doida. Pra esperar, no máximo, três dias. E as outras duas de maquiagem. As outras duas de maquiagem. Eu gosto muito da Cefra. Né? E... A Make é boa. Assim, vou falar uma internacional ou uma nacional. As da Cefra eu gostei. E... Nacional eu gosto muito da Make B. Só que eu tô conhecendo outras. Então, assim. Por enquanto, vou deixar a Make B aí. Como nacional. Legal. Gostei. Ahn... Treze. Já sou... O quê? Já usou ou usa receitas caseiras para pele ou cabelo? Sim. Há muito tempo atrás. A minha avó é que usava no meu cabelo produtos antigos que eram babosas, mistura com vitamina E, vitamina B. Ela fazia isso no meu cabelo. Ahn... Pra pele, não. Pra pele eu nunca usei nada assim. Não, nunca fiz nada caseiro com a minha pele. Ahn... Onde eu parei, gente? Catorze. Você costuma dormir maquiada? Hum, confesso. Às vezes sim. Às vezes eu tô muito cansada. Não era... Não é o certo. Geralmente, eu... Olha, eu tiro a maquiagem. Uma vez ou outra na vida eu sim, durmo maquiada. Mas é muito difícil. Eu prefiro tirar maquiagem. Mas... Eles vão passar, né, gente? Quinze. O que aconselha para comprar a quem quer começar a se maquiar? A usar maquiagem, né? Na verdade, se maquiar. Usar maquiagem. Ah, eu aconselho... O que eu vou aconselhar é você dar umas olhadinhas nos vídeos de maquiagem. E... Aí você vai vendo que as pessoas estão usando e vai comprando, né? De cara, de cara. Eu não sou muito de maquiagem. Então, assim... Eu aconselho a estar comprando uma boa maquiagem. Para quem está começando, né? É meio complicado, né? A pessoa que não sabe usar está usando base. Essas coisas que podem manchar o rosto. Bom, mas é comprar os produtos e dar uma olhadinha nos vídeos das blogueiras que ensinam maquiagem. Que é bem legal. Bom, é... Dezesseis. Qual produto... Ah, perdão. Qual produto que quer muito comprar, mas não faz por ser muito caro? Bom... Produto que eu quero comprar... Mas não... Não, não sei, gente. O produto que eu quero comprar... De maquiagem? Não, eu acho que não tem ainda. Aquele produto caro que eu quero comprar... Não tem não. Eu acho que não tem. Em geral, eu acredito que sim. Vamos ver depois, né? Por enquanto só. Não tenho. Não tenho. Então é isso, gente. Fica aqui de maquiagens. Acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o recadinho aqui para mim. Dá um joinha. E se inscreve no canal. E eu vou deixar o blog aqui para vocês e me visitar. Tá? Vou deixar algumas fotos do meu look lá. E se vocês quiserem, vai ser um maior prazer ter vocês comigo. E eu vou fazer logo agora mesmo. Vou começar um videozinho de... Comprinhas. Então vocês vão me ver assim. Já sabem. Eu vou fazer dois e um aproveitar. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.